Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui com Far Cry 5 galera Pra tá dando continuidade aí com a nossa série, manos Nós estamos quase zerando Far Cry, rapaziada Então já vai deixando aquele seu like, mano Se você tá ansioso pra ver o final dessa série, beleza? E se é a sua primeira vez aqui no canal, mano Seja muito bem-vindo E já se inscreve aí, tranquilo, mano E ative o sininho pra sempre que sai vídeo novo Você receber as notificações, tranquilidade, manos E é o seguinte, rapaziada, ó Eu já marquei aqui o local onde a gente vai tá iniciando a próxima missão, beleza? Beleza? Fica a 317 metros daqui, ó 300 metros, né mano? Praticamente, vamos ver se a gente consegue voar daqui lá, ó Deixa eu tá subindo aqui Dá pra gente subir aqui, mano? Ai, caramba Ai, eu tô no meio das plantas da seita Não quero ficar loucão, não Beleza Caraca, mano, mais um pouquinho a gente fica loucão ali, galera Vamos subir aqui, ó A gente tem que subir nesse apel que tá aqui pertinho Beleza, tranquilo Subimos Agora a missão é conseguir descer até lá naquele lago Verdinho, verdinho lá, mano Já vou naquele pique, ó Assim, ó Nossa senhora, mano Achei que eu ia morrer, galera Ainda bem que eu não morri, mano Mas também não consegui voar Beleza, aqui a gente consegue, mano, ó Isso aí Aê, moleque Vambora, mano Agora a gente... Eita, mano Quase que eu bati na árvore ali Agora a gente faz essa curvona aqui Eita, mano O que é aquilo ali? Parece um mamute Caraca, mano Tem uma parada... Eita, velho Olha esse lago aqui todo verde Abre o paraquedas Eita, tem inimigos aqui, galera Tem inimigos aqui, mano Caraca, galera Tem inimigos aqui, velho Eu pulei aqui achando que eram amigos Mas são inimigos, velho Olha ali, um cara ali Caraca, mano E agora, galera A gente tá no meio de tudo, velho Eita, o cara caiu dentro da água ali, mano Já foi dois para a vala já, rapaziada Mano, eu vim na... Eu vim achando que... Eram amigos que iam estar aqui, beleza? Ajuda já chegou, meu parceiro O negócio aí eu consegui salvar vocês aqui Nossa, tem um VIP da seita ali, galera VIP da seita é um pouquinho mais complicado de matar Vamos apagar aquele VIP da seita ali Beleza Opa, o cara aqui viu Ai, caramba Beleza Esse daqui já foi Os caras não tão vendo a gente, rapaziada Só que tem um aqui perto, ó Toma Tem mais, tem mais Não sei se tem mais, galera Mas se tiver também, eu não tô vendo Tem Nas costas Cadê, cadê? Mano, tem um cara por aqui, galera Eu não sei onde ele tá exatamente Mas tem Vamos na calma aqui Ainda tem... Os reféns estão todos amarrados ainda Essa missão não é uma missão De... De salvar reféns, galera Tipo O início dela aqui, pelo jeito é Mas esse não é o foco principal A missão ainda a gente nem entrou nela Tá bem ali, ó Deixa eu ver se eu já consigo soltar esse cara aqui, mano Munição A gente vai precisar de munição aqui Beleza Sim, parceiro Pode levantar Beleza A gente já salvou esses daqui, mano Isso aqui conta para uma outra missão, galera Que a gente já aceitou Mas é aquelas missões que a gente vai Terminando no decorrer da história Aí, ó Uma luz te chamando, parceiro Tá loucão Mano, tem alguma coisa... Não, é só impressão minha Tem outro cara pra cá Eu vou salvar todos os reféns primeiros Pra depois ir no cara da missão, beleza? Levanta aí E eu mesmo, parceiro Mas eu cheguei aqui, mano Vamos ver se tem mais alguém pra cá Que isso Oxi Ô, louco, mano Caraca, mano Olha isso, tamanho desse mamute E aí, parceiro Vamos conversar, e aí? Obrigado por me salvar Sou o Dr. Charles Lindsay Sou de um grupo abrigado na antiga cadeia ao sul daqui A Faith e os anjos dela estão tentando nos pegar há dias Eu tinha saído pra procurar um jeito de impedir eles Quando a seita me pegou Acho que encontrei um jeito de atrair os anjos Mas os ingredientes da isca estão na minha bolsa E a seita jogou ela na lagoa E eu... Eu não sei nadar Tá de sacanagem Eu sei, eu sei Como assim? Não sei nadar Preciso que você pegue pra mim Ordem do médico Beleza 99 metros, mano Pegue a bolsa do doutor Será que... Eita, mano Toda hora eu assusto com esse bicho gritando aí, velho Olha isso Galera Tem alguma coisa de errado com essa lagoa Beleza É... A missão não ia ser só isso não, mano A gente mergulhar Olha aí Pegue a bolsa do doutor, mano Beleza Se ele tá pedindo pra pegar a bolsa dele Eu vou lá pegar a bolsa dele, né Beleza, mano Tamo descendo pra tentar pegar a bolsa do doutor 40 metros Tranquilo 29 metros Tô ficando loucão, galera Tô ficando loucão de pão de queijo, mano Pão de queijo da seita Olha aqui, ó A bolsa aqui, ó Beleza E agora pra gente sair daqui Proteja a área Caraca, mano Esse lago é cheio Eita Como assim, velho Ai, caramba Ele me viu Ele viu, galera Ai, que merda, mano Ele viu e tá largando o aço pra cima da gente Tem um helicóptero atirando em mim E eu tô dentro da água Me explica como que eu vou sair da mira desse cara Ai, já viram de novo A gente sobe, pega um pouquinho de ar E desce novamente, mano Calma aí, calma aí Eita Ai, helicóptero lazarento Você vai me pagar caro por isso, mano Você vai me pagar caro por isso, helicóptero Eita Beleza Não taca nada aqui, não Morre, lazarento Olha lá Chegou outro cara ali, ó Chegou outro cara ali, galera Toma Já era Olha o helicóptero, mano O helicóptero a gente faz assim, ó Já era Só precisava de um tiro Menina, só que chegou mais inimigos pra cá Tem um cara atacando a parada aqui Cuidado, mano Toma Esse daqui, meu loucão, tá infestado Eu tô aqui Como assim, alguém? Tá loucão? O quê? Toma aí, parceiro Leve a bolsa ao doutor Charles Lindsay Toma a bolsa aí, parceiro Talvez tenha uma chance de enfrentar os capangas desmiolados do Joseph Sid Cê sabe? Toma a bolsa aqui Perdão, meu nome é Charles Todo mundo me chama de doutor, mas Eu não sou esse tipo de doutor Eu sou veterinário, mas No momento, eu acho que sou médico plantonista Costurar ferimentos de bala é bem diferente de fazer partos de bezerros Pode ter certeza disso Ixi Desculpa, não importa A questão é a seguinte Eu me deparei com algo que parece atrair os anjos Isso quer dizer que podemos juntar eles Eu saí pra fazer um teste de campo Mas as coisas desandaram Merda de seita Estão faltando alguns ingredientes E se eu ficar por aqui, vou acabar sendo morto Eu preciso voltar pra prisão Pode me ajudar? Posso Tenho a lista das coisas de que preciso Se puder encontrá-las Pode ser que a gente tenha chance de sobreviver Beleza Tranquilo, galera Era só isso que era a missão, mano? Pegue uma pele de urso intacta Pegue duas peles de antilocapra intactas, mano Beleza, galera A gente vai ter que caçar, mano Vamos ir pra região que tem antilocapra primeiro Aí a gente vai estar pegando esses animais aí A gente precisa de duas peles deles intactas Entendeu? E logo em seguida a gente vai pegar as de urso Beleza? Claro que não vai ser fácil Mas também não vai ser difícil Demorou? Vamos lá, mano Aí, galera Eu já cheguei aqui na área Tem um avião me caçando Desse jeito vai ficar difícil Já cheguei aqui na área, mano Onde nós vamos encontrar as antilocapra Beleza? Vamos dar essa tirolesa aqui Porque tá mandando a gente vir aqui, ó Bem aqui Não, parceiro, não metralha nada não Sai, avião Por favor Beleza Eita, mano Tô fazendo barulho de cobra aqui, galera Vamos pegar esse kit médico Essas coisas aqui Ai, caramba Joguei meu fuzil lá embaixo Beleza Olha ali um antilocapra ali, ó Toma Ai, eu errei o bicho, mano Ai, caramba Vai dar merda isso aí Como que a gente vai pegar esse... Ah, velho Sai daqui, parceiro Depois a gente entra em conflito, mano Pelo amor de Deus Esses caras não perdoam Rapaz Eu acho que algum animal Tá com ele ali Que eu taquei uma isca lá Onde tá a escada disso aqui, velho? Por onde eu desço? Ai, caramba Caraca, mano Você ainda tá vivo, parceiro Toma Ai, caramba Eu errei Vou pro lado aqui, galera As antilocapras foram pra lá, né? Beleza Ai, vou bater na árvore Nossa senhora Consegui desviar da árvore Com estilo, rapaziada Beleza, mano Cadê a antilocapra? Cadê as antilocapras? Eu preciso de duas peles, galera Duas peles de antilocapra, mano Cadê, cadê, cadê? Mano Pra onde os animais correram, velho? Ai, velho Esse cara vai me dar trabalho, mano Esse cara tá me procurando Vai tocar os animais Ali, ó Tem um ali, ó Deixa eu marcar ela Não, aquilo ali foi a onça Que atacou o cara, mano E que que é aquilo ali? Toma, pra aprender Ficar esperto Na moral, velho Eu não ia te matar Só que você tá me estressando demais, velho Tá atrás da montanha Olha o carro dele Descendo ali sozinho, velho Galera Aonde tem antilocapra aqui, mano Eu vou usar uma porção Quer ver, ó Deixa eu já pegar o arco aqui Eu vou usar essa porção aqui, ó Supremacia na caça Marque automaticamente Todos os animais e inimigos Na sua mira E faça os predadores fugirem Beleza, mano A gente usou isso aí Olha Tá marcando tudo que é inimigo E todos os animais Que estão aqui por perto Tem algum animal por aqui, ó Aqui, ó Tem um bicho correndo aqui, mano Nossa, mano Mas correu pra longe Tem algum animal aqui, ó Antilocapra, galera Aquela ali é um antilocapra, mano Tenho quase certeza Beleza Vamos aproximar Vamos aproximar Até a gente ter visão pra atirar, mano Eu vou atirar, hein Fica quieto aí, bicho Como assim, mano? As flechas não estão pegando direito nos bichos, velho Eu acertei, galera Acertei E esse daqui tá no chão Beleza Vamos pegar essa daqui Nossa, mano Beleza, mano As peles Eita, mano Esses lobos estão vindo pro meu lado Aí é sacanagem, né Beleza A pele do antilocapra, mano A gente já conseguiu Agora a gente precisa pegar a pele do urso Beleza E aí, parceiro Beleza Toma Pra aprender a ficar esperto Ai, caramba O cara levanta de volta, mano Beleza Eu não vou ficar pra acertar com ele, não Vamos pra área do urso, rapaziada E vamos tentar encontrar a pele do urso Beleza Pra gente tá levando lá pra aquele doutor Tranquilidade, mano Aí, galera Se liga só Eu estou aqui, mano A 150 metros Da área do urso negro Urso negro Beleza E já tem o urso negro aqui E, mano Olha como que eu vou matar esse urso Vai ser simples e fácil Eu vou tomar aqui um consumível da fúria Beleza E, mano Só preciso ir na porrada, mano Vem cá, ursão Vem cá Vem cá, ursão Ih Não é um urso, velho Toma Otário Me enganou Vagabundo Achei que era um urso E agora Vá até o laboratório Do doutor Charles Lindsay, mano 370 metros daqui É só a gente tá indo pra lá Pro laboratório Eu errei esse tiro Errei esse tiro também É só a gente tá indo lá Pro laboratório do doutor Charles Beleza 300 metros E entregando As peles que ele pediu, né, mano Pra ele E a gente vai descobrir O que é que ele consegue fazer Pra atrair os anjos, né, mano Pra atrair os inimigos aí E a gente tentar dar um fim Demorou? Então vamos só vazar, né, mano Vamos rápido pra lá Cheguei aqui na cadeia De Hope Country, galera O cara provavelmente tá lá dentro E aí, moça Beleza? O cara deve tá aqui dentro Agora que o efeito do consumível Passou, galera Vamos vir aqui falar com ele, ó E aí, doutor Charles Lindsay? Não Sim Demorou Beleza, galera Ordens do médico concluída Beleza, manos? Aí, galera, ó Mano, falta muito pouco Pra gente acabar com a feita, galera Muito, mas muito pouco mesmo Beleza? E, galera Eu vou fazer o seguinte, manos, ó Eu vou tá finalizando Esse vídeo por aqui, beleza? Eu espero muito que você Eu não comento o mesmo erro duas vezes É a feita, mano Como que essa mulher falou com a gente? Agora me deu medo até de finalizar Eu não sei também não A mulher tá falando Dentro da minha cabeça aqui Mano, eu tô com medo, galera De finalizar E acontecer alguma coisa Mano Será que ela já calou a boca? Será que a feita vai mandar um ataque pra cima da gente? Eu não sei, mano Essa é a sagrada vontade do pai Essa é o que, mulher? Não me bota medo, não Não tá acontecendo nada Tá loucão? Olha isso, galera É, claro que eu não vou desistir Só que eu tô com medo, né? A mulher tá falando dentro da minha cabeça Olha, galera Eu espero que a feita não fale mais nada E eu espero que não aconteça mais nada, beleza? Porque eu vou finalizar esse vídeo por aqui, tranquilo E eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado, deixa aquele likezão Se inscreve aqui no canal Se ainda não for inscrito, mano E ativa o sininho Pra sempre que sair vídeo novo Você receber as notificações Tranquilidade, manos E tá isso aí, rapaziada Muito obrigado por assistirem até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui Fui Tchau, tchau Tchau, tchau.